A gente agora vai fazer contato novamente com Thaisa Nunes, que agora vai trazer para a gente informações sobre cultura, sobre a zona rural, a gente vai saber como é que esses dois setores estão unidos agora. Seja bem-vinda de volta, Thaisa. Oi, Ju, bom dia mais uma vez. Pois é, olha só, a Secretaria de Cultura tem feito um trabalho bem legal, está realizando, na verdade, que é um levantamento, um mapeamento na zona rural de Mossoró sobre as atividades culturais nesses ambientes, nesses locais, Juliana, que em Mossoró a gente tem 133 comunidades rurais. E olha só, para falar com a gente sobre isso, conversamos agora com Etevaldo Lima, que é secretário municipal de cultura. Etevaldo, primeiramente, bom dia. Fala um pouquinho para a gente sobre esse mapeamento dessas ações de cultura e o que acontecem nas zonas rurais aqui de Mossoró. Bom dia. Esse mapeamento está relacionado com a identificação dos fazedores e fazedoras de arte da zona rural, para que a gente possa identificar quais são as potencialidades na área de arte e cultura, para pensar ações para serem realizadas na zona rural a partir dos próximos anos, a partir do próximo ano. Nós temos que, como objetivo, dentro do planejamento da Secretaria de Cultura, fazer o mapeamento de todas as ações de cultura, para que a gente possa se planejar com as ações que iremos levar para a zona rural. E quantas comunidades vocês já visitaram? Nós já visitamos nove comunidades das 133 comunidades da zona rural do município de Mossoró. Já identificamos vários artistas, vários fazedores e fazedoras de arte, inclusive eles propondo ações também identificando a felicidade do município estar indo até a zona rural, para que finalmente a gente tenha um trabalho articulado entre a zona urbana e a zona rural. Fala um pouquinho sobre a importância desse trabalho, Etervaldo, porque geralmente os polos das atividades culturais, vamos dizer assim, são apenas nas zonas urbanas, e a comunidade rural fica um pouquinho apagada. Mas a gente sabe que temos as comemorações, o pessoal realmente faz essas comemorações, por exemplo, em datas comemorativas, dias dos pais, dias das mães, Natal, enfim. É, a importância desse trabalho é realmente para a gente se planejar enquanto Secretaria de Cultura, nosso objetivo é levar arte e cultura para a zona rural. E a gente tem identificado, não é, na zona rural, vários artistas que pautam a necessidade da gestão pública ir até a zona rural. Então a importância é a gente evidenciar o quanto nós temos de arte e cultura de serem desenvolvidas na zona rural. Nós encontramos, por exemplo, muitos artesões, não é? Mas os seus festejos tradicionalmente estão relacionados com as festas de igreja, com o São João, com as festas de Natalina, enfim. Mas o nosso objetivo é trabalhar com a política pública de Estado, onde a gente fomente todas as áreas de arte e cultura da zona rural. Então o nosso objetivo enquanto gestão pública é essa, é levar ações para a zona rural para que a gente possa se fortalecer no âmbito do município de Mossoró, articulando o que temos de arte e cultura desenvolvendo aqui, na zona urbana, integrado com a zona rural. Ok, muito obrigada, Tevaldo. Tevaldo que é secretário municipal de cultura. E, Ju, é um trabalho muito importante. Minha família, tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe, é da zona rural e a gente sabe que lá tem muitas pessoas que trabalham bastante, talentosas. Eu sei disso porque minha avó foi costureira, costurou por bastante tempo roupas, bolsas, bonecas de pano também. Então esse trabalho que a Secretaria de Cultura do município está fazendo é bastante necessário. Juliana?